em uma panela de pressão eu coloquei um dente de alho amassado vou fritar bem, coloquei também um pouquinho de óleo vou colocar aqui a minha carne essa minha carne aqui pessoal, ela é uma costela mas você pode usar outro tipo de carne eu vou colocar aqui um tomate, pimentão e também cebola branca a gosto, você pode colocar o tanto que você quiser, tá bom? e se quiser colocar mais algum tempero aqui dentro, pode colocar também e agora eu vou dar uma mexida aqui para colocar os demais condimentos essa receita pessoal, ela é maravilhosa para você fazer aí na sua casa eu tenho certeza que você vai amar eu vou colocar aqui páprica picante a gosto você pode colocar pimenta do reino, se quiser, no lugar vai do gosto de cada um tempero baiano e também vou colocar chimichurri coloco tudo aqui a gosto e vou também mexer lembrando pessoal que se você não gostar de algum desses temperos você pode substituir por outros, certo? então aqui eu mexi muito bem e vou colocar também sal a gosto a quantidade do sal aí, a quantidade que você usa para temperar aí a carne aí na sua casa, tá bom? feito isso, eu vou colocar aqui também molho de tomate a gosto e vou mexer novamente essa receita, além dela ser simples e fácil de fazer é uma receita de dar água na boca porque isso daqui gente, fica maravilhoso e eu deixo aqui refogando por algum tempo, né? a carne e cubra aqui com água coloca água até cobrir totalmente a carne, tá bom? vou mexer aqui novamente, né? para misturar os temperos e nesse momento, agora é só colocar aqui a tampa na panela a tampa da panela de pressão e esperar por 10 minutos e enquanto a nossa panela, ela fica lá no fogo, na pressão eu vou adiantando aqui peguei o iame e vou descascá-lo dessa forma que vocês estão vendo nessa receita eu usei 5 iames e vou cortá-los depois que eu descasquei e cortei os iames eu vou colocar aqui dentro da panela ela já se passou 10 minutos que ela ficou cozinhando no fogo e esse é o momento de colocar não pode colocar antes, pessoal tem que colocar só depois dos 10 minutos que eu falei e aí você coloca o iame dá uma mexida novamente e coloca aí a tampa para cozinhar por mais 10 minutos depois de cozinhada, a água até mais secou mais o caldo olha e ficou assim, gente um resultado maravilhoso coloquei aqui um prato com um pouco de arroz e a carne com o iame gente, isso daqui fica uma delícia muito gostoso mesmo então faz aí que eu tenho certeza que vocês irão amar e é isso, pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje estavam finalizando por aqui espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí